Bazzard Black ou Bazz B é um Stein Ritter com uma habilidade extremamente interessante, sem contar que o cara tem um visual muito descolado e apesar disso muitas pessoas parecem subestimar Bazz B e suas habilidades, então hoje vamos quebrar esse paradigma e explorar as habilidades de Bazz B assim como seu shrift The Heat, então inscreva-se no canal e ative o sininho para nunca perder uma novidade, visto que o youtube não está notificando os inscritos aqui no canal, certo? Então, sem delongas, Bazz B é um cara muito cabeça quente e sempre fala quando algo o incomoda, especialmente quando alguém tenta falar do seu moicano, um aspecto que ele é muito orgulhoso e se você falar algo contra ele vai ficar extremamente irritado, mas além disso Bazz B considera o seu companheiro e rival Yulgram Hashwalt em alta consideração e ele é extremamente leal a Yulha até certo ponto, e ele está disposto a lutar contra inimigos poderosos como o capitão comandante Yamamoto sem nem pensar duas vezes, em geral Bazz B é um indivíduo muito impiedoso e já foi visto até mesmo esmagando a cabeça de um Shinigami ferido pedindo ajuda sob seus pés, ele também é bastante sarcástico como foi evidenciado quando ele diz ao capitão da décima divisão Toshiro Hitsugaya que ele acredita que o seu fogo vai derreter o gelo de Hitsugaya, ele tem a maior confiança em suas chamas e se gaba de ser capaz até mesmo de afastar as chamas de Yamamoto e alegou que poderia derrotar Hitsugaya com um único dedo, até mesmo se Hitsugaya naquele ponto estivesse em posse de sua Bankai, mas tem uma coisa que come Bazz B por dentro e isso é o fato da habilidade de Yulgram de literalmente empoderar os Quinces a sua volta, se vocês viram meu vídeo de Yulgram sabem que ele é uma existência única aos Quinces, pois ele é como Yulha, um Quincy capaz de dar poder aos outros, mas Yulgram não sabe como fazer o poder retornar a ele e por causa disso ele sempre pareceu ser inepto nas habilidades Quinces, enquanto Bazz B era um prodígio para sua época, porém o que Bazz B não sabia era que ele acabou se tornando esse prodígio por causa da habilidade do próprio Yulgram e devido ao fato de Yulha ter matado Lord Quincy e pai de Bazz B sem contar os pais de Yulgram, eles juraram vingança quando eram pequenos, mas quando chegou a hora da vingança, Yulgram simplesmente virou as costas para Bazz e virou a mão direita de Yulha, enquanto Bazz B entrou para os ranks e eventualmente se tornou um Steinritter alguns anos depois e ele acabou desafiando Yulgram ao combate várias vezes para provar sua superioridade apenas para Yulgram recusar todas as vezes, devido ao fato de que uma luta entre Steinritters é punida com a morte e eventualmente quando os dois lutaram, Bazz B acabou levando a pior. Mas que tal analisarmos os poderes de Bazz e ver se realmente ele é tudo isso? Desde criança Bazz B usa a sua arma favorita e inclusive pelo fato de ele poder criar um arco sagrado desde criança mostra que de fato ele foi um prodígio e essa arma era uma longa besta que tem um cabo em forma de revólver e suas habilidades eram muito notáveis até mesmo quando ele era criança, visto que ele era capaz de criar essa besta e podia soltar flechas sagradas. Durante os cinco anos após a morte de seus pais ele continuou treinando junto a Yulgram para um dia matar Yulha e pelo fato de ele estar junto a Yulgram suas habilidades aumentaram exponencialmente e Bazz B acabou se beneficiando disso sem saber. Apesar de não parecer Bazz B possui grande força física e já jogou dois Shinigamis de cabeça através da pedra sólida com apenas um golpe em cada. E também ao fato de ele ter quebrado a cabeça de outro Shinigami com seu pé. Ele é tão veloz e seu Hirenkyako ou o chumpo dos Quinces pode fazer ele derrotar oficiais Shinigamis de alto nível sem nenhum deles poder reagir. Ele também possui uma tremenda tolerância à dor. O cara simplesmente não sabe a hora de desistir e até mesmo quando ele foi cortado no peito e jogado contra uma parede por Yulgram, ele continuou querendo lutar. E até mesmo quando Yulgram decepou seu braço e desferiu o golpe final, Bazz B não reagiu visivelmente à dor e ainda queria lutar. Então o cara é um verdadeiro guerreiro. Além disso, ele foi capaz de sobreviver com alguns machucados as chamas da Ryu Jinjaka de Yamamoto. E as chamas do seu Shrift são ditas por ele mesmo de serem capazes de anular as chamas da Ryu Jinjaka ou pelo menos as chamas da Shikai de Yamamoto. E aproveitando que estamos falando de chamas, vamos nos adentrar no mundo de chamas do Shrift da letra H de Bazz B, The Heat ou O Calor. O Shrift de Bazz B permite que ele manipule o Reishi no ar e então possa gerar chamas e lançá-las em direção a um oponente. E como eu disse anteriormente, as suas chamas são incrivelmente poderosas. Na verdade elas são poderosas o suficiente para bater de frente e anular as chamas geradas pela Ryu Jinjaka de Yamamoto. E foi somente por causa disso que ele e seus colegas Steinritters sobreviveram a um ataque direto de Yamamoto com apenas ferimentos moderados. Bazz B ainda afirmou que ele precisa de somente um dedo para derreter o gelo criado pela Bankai do Capitão Hitsugaya e pelo visto não foram palavras vazias. Porque Bazz B pode manipular suas chamas e cortar sem esforço o gelo da Shikai de Hitsugaya em sua técnica Rokui Yoketsujin e até mesmo derrotar Hitsugaya enquanto ele estava sem sua Bankai. Inclusive Bazz possui habilidade considerável como um atirador e ele pode disparar seus ataques ao utilizar seu Shrift e ele foi capaz de perfurar Candice, Meninas, Gisele e Lil Toto de uma distância considerável com ataques separados do Burner Finger 1. E falando em Burner Finger 1, na verdade essa habilidade é bem como diz o enunciado. Como é Finger 1, ele usa um dedo para soltar um feixe de chamas no seu oponente e a intensidade e tamanho do feixe é totalmente controlada por ele e o tamanho pode variar de menor que o globo ocular de um homem até aproximadamente o tamanho de um punho. Sem contar que o feixe é forte e rápido o suficiente para perfurar facilmente um Shinigami de classe Capitão no porte de Hitsugaya. E as habilidades do Shrift de Bazz geralmente estão em volta de quantos dedos ele usa para realizar as técnicas. E a segunda técnica, adivinhem só, é conhecida como Burner Finger 2. Bazz B concentra o poder de suas chamas em dois dedos, fazendo com que eles deixem um rastro de fogo no ar e então acerta seus oponentes com uma força grotesca que cria uma grande explosão e causa danos consideráveis ao redor. Assim como o Burner Finger 1, essa técnica é forte o suficiente para ferir fortemente um Shinigami no calibre de Hitsugaya e facilmente queimar sua Zanpakuto. A técnica Burner Finger 3 é extremamente poderosa, ainda mais que as anteriores na verdade. Visto que Bazz B aponta três dedos para uma superfície e suas chamas são tão quentes que podem derreter estruturas sólidas e transformá-las em lava. E uma lava tão forte que, segundo ele, pode reduzir uma pessoa a ossos em segundos. Quando Bazz B usa quatro dedos, ele pode usar a técnica, adivinhem só, Burner Finger 4. E quando ele usa esses quatro dedos, com exceção do dedão, ele pode criar uma grande lâmina de fogo que fica ao redor de sua mão antes de ele cortar seu oponente e criar uma enorme explosão. E quando ele usa todos os seus dedos, ele pode usar a técnica Burning Full Fingers. E ele gera fogo ao redor de todos os cinco dedos de uma mão e desencadeia uma torrente de chamas em um cone em espiral na frente dele. É uma técnica aterrorizante. E por fim, temos o Burning Stomp, a técnica onde Bazz pisa no chão e libera uma torrente de fogo e calor que varre a área a área ao redor. Bazz teve alguns de seus poderes roubados por Yu-Ha após o Ausweilen, que como sabemos, é usado para redistribuir a força vital e mandar para outros Steinritters, como aconteceu com o poder dos Steinritters no Sereitei, que foram usados para reviver os Steinritters derrotados do Schutzstaffel contra a Divisão Zero. No entanto, após ele ser atingido pelo Ausweilen, ele simplesmente perdeu a sua habilidade de usar o Vol Standig. Mas antes de perder essa habilidade, ele podia usá-la. E como o de sempre, ele ganha uma auréola pontiaguda na forma do símbolo Quincy, e duas asas na forma de hastes longas e finas, que dão a ele a habilidade de voar em altas velocidades. E durante o seu Vol Standig, Bazz B pode disparar vários feixes do Burner Finger 1 em rápida sucessão, o que aumenta consideravelmente o seu poder destrutivo. Então ele pode lançar numerosos feixes do Burner Finger 1, sendo que somente um deles foi capaz de ferir Hitsugaya. Sem contar que ele se torna muito mais rápido. Tão rápido, na verdade, que ele pode aparecer atrás e agarrar Ichigo, antes que ele pudesse reagir. E na verdade, Ichigo demonstrou um sinal de preocupação com Bazz B. Então ele de fato é uma força a ser considerada. E definitivamente foi um Steinritter muito poderoso durante a guerra, e suas chamas são imensamente poderosas. Mas e vocês? O que acham de Bazz B? Acham que ele foi desperdiçado como a grande maioria dos outros? Sinceramente, eu acho que poderiam ter feito mais com ele, e até mesmo deixar a luta dele contra Ugram um pouco mais emocionante. Mas fazer o que? É um absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, Alessandro, DJ007 e Muka. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.